Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser o seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto a mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seu beijo e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou um pobre coitado Eu queria ser o homem que ela ama